Olha a visão Olha a visão, ele vira a bunda pra mim E pira a bunda e fica se esticando E eu aqui, eu tô aqui sentado e ele vira a bunda pra mim Qual é isso, gente? Você soltar um peido, Kaique E eu coloco Eu coloco um pedaço de colher em você Olha A posição da perereca Perereca Amolecer o bico, velho, tá doendo Amolecer não, meu filho Coloca assim Assim Nossa, ele vai beijar sua boca Eu falei que ele vai beijar a boca do Kaique E aí? Tá aliviando o mundo É que estica os nervos, né? Os nervos ou músculo? Não, nervo é nervo, músculo é músculo E ficou travado A mão ficou grudada na nuca Tá doendo muito Tá doendo muito Tem que tomar um inflamatório Tá tudo inflamado aqui, ó Que inflamado, menino? Seu corpo não sabe o que é fazer musculação aí quando faz É uma coisa que eu fiquei assim, ó Ah, que coisa horrorosa Aí depois eu ficava assim, ó A covinha tava aqui Pegava uma coisa E se eu não dar aquilo aí tipo uma pá Aí eu tinha que ficar assim, né? Que era fundo Aí ficava assim Aí eu vim pro negócio Aí quando tava muito fundo Eu ficava assim, ó Pra não ficar agachado Ferrou tudo, né? Não adiantou nada Não trabalhei, bicho Gente! Deixa eu dar notícia? Que notícia? Deixa que eu falo Fala Gente! Amanhã a gente vai acordar cedinho Que amanhã a Tainá vai comprar um carro novo dela Pronto Não é isso não, gente Eu pedi pra vocês mandarem lá no Instagram Algumas situações Pra eu poder reagir O Kaique também Porque ele vai reagir Ele não sabe Mas ele já tá aqui Então ele vai reagir Que é como se fosse conselhos amorosos E aí o que que eu faria nessa situação? E o que que o Kaique faria nessa situação? Que vocês vão mandar Mandou muito lá no Instagram pra mim Pra o Kaique terminar o miojinho dele ali E eu já volto com vocês Vamos lá, gente Vamos ver as histórias que vocês mandaram A primeira é Ele só fala comigo pessoalmente E por mensagem me ignora Dá vá Isso é bom e isso é ruim Isso é ruim Mas como é que ela sabe Que ele tá dando vácuo? Que ela deve mandar mensagem Ele não responde Às vezes ele tá ocupado Às vezes ele não responde Mas às vezes ele pode estar ocupado Se fosse eu Não mandaria uma mensagem E não falaria mais Eu perguntaria Se tá acontecendo alguma coisa Porque ele pode estar ocupado Kaique a mensagem vai tá lá A pessoa Ela responde Vai tá lá Vai tá lá mostrando Que a pessoa mandou mensagem Mas se a pessoa estiver ocupada E ela nunca desocupa? Se a vida da pessoa é muito corrida Ai graças A pessoa ela tem tempo Pra assistir vídeo Pra assistir vídeo Não mas tu não sabe Pra fofocar Mas não vai ter tempo de responder Eu desistiria Eu sou do time da conversa Eu chamo e pergunto A próxima é O que você faria se a ex-mulher do seu marido Pedisse pra carregar seu filho com ele? Ixi aí é muito complexo Tem que saber de toda a história Ixi aí só quem vive mesmo sabe responder É eu assim Eu teria que estar por dentro da história Mas se fosse eu Eu ia querer entender O que estava acontecendo Pra ela poder mandar a criança pra cá Porque eu acho que independente de qualquer coisa A criança não tem culpa de nada Exatamente É uma questão de adultos E não haver com uma criança Então eu conversaria com meu marido Pra saber o motivo que ela está querendo que traga a criança Exatamente Porque a criança não tem culpa Independente se seja por uma birraça da ex-mulher A criança não tem culpa Então tem como eu descontar a minha raiva numa criança Isso sim conversa Tchau A próxima Oi Taina Eu e meu marido Temos duas filhinhas Uma de 2 anos E uma de 9 meses Brigamos todos os dias A maioria das vezes por bobagem Isso acontece mais depois que temos nossas filhas Às vezes penso em me separar Ele me manda embora sempre quando discutimos Mas amo ele e sei que ele gosta de mim Cara, posso te falar? Vou dar a minha opinião Se ele gostasse de você Ele não te mandaria embora A segunda coisa Se vocês tem noção Que a briga de vocês é por bobagem Por que não evitar? Exemplo Você brigar com ele por conta de uma toalha na cama Porque isso é bobagem Ou brigar com ele porque ele deixou um copo aqui Exemplo No rack Isso é bobagem Então se você sabe que aquilo ali é uma bobagem Se você sabe que aquilo ali vai causar uma intriga Por que não evitar aquela intriga? Mas também podia evitar Dar motivo pra ter as intrigas, né? Também É uma questão de você chegar e falar Ó, me ajuda ali Em questão dele mandar você embora Eu acho que você tem que conversar com ele Porque eu não gostaria de uma discussão com o Kaique Que me mandasse embora Eu ia embora Porque se ele tá me mandando embora É porque ele não me quer aqui Minha cabeça E a sua É falar pra ele, né? Falar assim Olha, essa é a última vez Que tu me manda embora Porque a próxima eu realmente vou embora É que nem tu A gente discutiu Eu falava pra você Vai embora Eu vou embora Entendeu o Kaique? Claro A próxima é Namora à distância atrapalha? Mesmo se o pai da menina não aceita o nosso relacionamento Nossa, é muito velho o Kaique Pra quem não sabe O Kaique teve um... A gente namorou à distância um tempo Na época O meu pai não aceitava muita gente não E a gente viveu, né? Mas foi muito rápido Foi coisa de dois meses e meio, três meses Depende muito se... Os dois querem muito Então tem que ter uma conversa, uma certeza E essa distância uma hora vai ter que acabar Porque também viver um namoro por anos de distância Eu acho bem complicado, né? É, e às vezes o pai vai aceitar, né? É, tem isso também Às vezes pode ser que vai chegar uma hora com o pai e vai aceitar Que nem assim, o pai da Tainá não me aceitava Hoje eu sou o predileto da família Ai, meu Deus do céu Você não se exagerou, não? Eu não Você não se exagerou muito, não? O predileto Não Sou feridinho Ai, meu Deus do céu A próxima é Tô gostando de um boy Já nos encontramos duas vezes Mas de repente ele parou de falar comigo O que fazer? Parar de falar com ele, amiga? Bola pra frente Se ele parou de falar com você É porque ele não tá interessado Porque se ele tivesse interessado ele estaria atrás de você, ó É, exatamente Pedindo pra voltar Pedindo pra te ver de novo Implorando amor Bola pra frente Esquece ele A próxima Tainá, você acredita que existe o amor da sua vida e o amor para a sua vida? Acredita Você acredita? Eu acho Eu também acho Eu acho que isso existe Porque assim, às vezes você é uma pessoa que você ama muito, mas não tem como mais você seguir aquela relação Mas vai seguir o respeito por ela Então ela é o amor da sua vida Mas não será o amor para a sua vida, que é o amor do resto da vida, entendeu? Já tem filme, né? Isso, então eu acho que existe sim Eita, essa é complicada A próxima Tô namorando há três anos E o irmão do meu namorado vive dando em cima de mim Uh, velho Como eu falo isso? Velho, eu não sei como eu lidaria com essa situação Complicado Velho, eu juro pra vocês Eu não sei como eu lidaria com essa situação de chegar e dizer que tem um irmão Eu chegar no Kaique e falar assim, Kaique Nossa, eu não sei Mas eu acho que tem que falar Falaria Você falaria? Falaria, sabe por quê? A situação complicada porque na cabeça dele é a mulher dele E o irmão dele, ele ama ambos E aí, vamos supor que ela não fala Pode acontecer uma situação, tipo uma festa em família E os dois tá ali conversando, aí vamos supor que ele dá em cima dela Aí o namorado dela percebe a situação Quando chega pra saber o que que acontece, ele joga com canela É E aí ela que vai ser a que tava andando em cima do irmão E ele vai acreditar em quem? Nossa, mas isso pode causar uma briga E se ele reverte a situação e fala, não é ela que não sei o quê, não sei o quê Não é uma briga também? Ai, gente Eu falaria Mas tinha que ter o momento certo de falar Conversa muito séria pra não dar aquelas tragédias de família Nossa, eu não sei, velho, como eu faria Eu chegaria e chamaria, falaria, chamaria pra conversar E eu tentaria ter uma prova Porque depois que você falar vai ser muito difícil você conseguir uma prova depois Porque ele vai querer saber do que bom dele Só que isso pode gerar uma briga, velho Por isso Só que se não fala é pior, pô Eu falaria, velho, se o senhor falaria Eu não sei o que eu faria na situação Eu acho que eu ia chegar no irmão dele primeiro e falar Cara, minha de peito e tal Mas ela já deve ter feito isso, pô É Se ela já não sabe o que fazer, ela já fez isso Então, tipo, chamar, conversar, falar Olha, se eu continuar, eu vou falar pro seu irmão Aí se ele continuar, tem que falar Isso eu tenho medo, dá briga Mas vai dar briga de todo jeito É aquela coisa Quem tá fazendo a briga é o irmão Ele é um safado A gente não pode inverter os valores, pô Assim, é ela que vai causar uma briga Não é ela que vai causar uma briga É o irmão dele, safado Mas é safado mesmo, bicho Safado, hum Porque ele não respeita o irmão O irmão A família É, velho E a esposa A esposa namorada do irmão dele Ele que tá agindo na briga, pô A próxima é Se soubesse que seu marido estava dando carona constantemente A uma mulher desconhecida, o que faria? Olha, cara Eu acho que eu me separaria Eu perguntaria Eu me separaria Eu sou do time da conversa Sabe por que eu me separaria? Porque se ele tá dando carona Ele tá tendo Ele tá com alguma intenção Porque ninguém dá uma carona pra outra pessoa Desconhecida A toa Uma coisa é você dar carona pra sua tia A porção priva Beleza Agora vai desconhecida Resolve te dar carona Eu perguntaria É que assim Eu sou do time da conversa Eu sempre quero entender o outro lado Pra depois tomar uma atitude Pra não tomar atitude precipitada Porque a pior coisa é Eu terminaria Ele termina Aí depois Eu quero fingir Eu sou do time da conversa Diálogo Eu não vou feria de novo Mas você nem sabe o que tá acontecendo Ele dá carona sempre Mas tu não sabe Às vezes é a professora do cara Ela ia saber, Caí Eu tinha tia de 60 anos Não Eu sou bem em gala Não Se ele tá dando carona Ele tá com a intenção Se eu desculpe Que o Caí tá dando a carona Pra mulher E ela desconhecida A gente separa E alguém tira foto assim na rua E você tá com a desconhecida Não, mas aí já não é carona Como não vai saber? Não, aí já não é carona Isso aí já é flagrante Então Então Fraguei você com outra Não, não Às vezes alguém flagrou E falou a fulana Tá dando carona Às vezes ela pode ter perguntado O marido dela Falando Eu sou da carona É uma colega Que colega? Eu vou dar pra bem longe de mim Que colega? Por que que você dá carona pra ela? Me fala Depois que ele terminasse de falar Eu ia fazer alguma coisa Depois eu voltava e falava Me repete tudo que você me disse Pra ver se ele não tá inventando Aí eu ia pegar no pulo Eu me separaria logo Porque eu não ia voltar a confiar Ou ele ia ter que andar de aperto É Mas ele não ia nem Você não ia nem perguntar Tipo Ia pegar Ver a foto Ó Chega aqui Acabou Vou embora Eu falaria Ó O motivo que eu tenho ido embora é esse Ponto Eu não ia ter discussão Eu não queria escutar a justificativa Eu não queria nada Eu queria Vou te mostrar o motivo que eu estou indo E estou indo Não Mas você não acha que é preciso ter uma conversa Mas você não acha que é preciso ter uma conversa Tipo Eu vou conversar pra que? Pra ele inventar uma mentira? Não, pô Mas aí você precisa conversar pra você entender Entender o que? Que ele tá dando carona com a estreia Então Mas aí não é só carona Então É traição É plagante Ele tá fazendo com nada Eu quero saber Eu não Eu quero Eu não ia querer saber Eu quero Ou se ele quisesse continuar comigo Ele ia ter que conversar nada de a pé Ele não ia querer Não Aí ele ia dar carona a pé Ela separada né? Conversar depois separada Eu vou separar e logo Vem diálogo, diálogo, diálogo Não, porque eu não tô a fim de escutar a justificativa Ela vai perceber se ele tá mentindo, limpida A pessoa conhece a alma Se eu percebo que a pessoa tá mentindo na carona Eu vou ficar com mais raiva Não Aí fala assim Você tá mentindo Eu vou embora Eu acho que eu posso gastar minha energia esse ponto É melhor do que você tomar atitude precipitada Por que precipitada, Kaique? Ele tá fazendo coisa errada, Kaique Às vezes é a professora dele que usa bem Ai, Kaique Deixa de passar pano Não tô passando pano Você tá cumprindo a verdade com pano Não, não tô Não tô passando pano É que eu sou do time de conversar Pode ser meu inimigo Pode ser a pior Fez a pior coisa comigo Eu quero saber Se eu tiver dúvidas Eu quero saber Se eu não tiver dúvida Fala assim Olha aqui a foto aqui, ó Tava dentro do carro te traindo Aí eu faria isso Não ia nem falar nada Ia chegar em casa Pegar minhas coisas e ir embora Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha ajudado vocês aí do outro lado Kaique também Porque tudo pra ele é conversar, né? Vou conversar Um beijo Fique com Deus E até a próxima Tchau